Se você está tendo dificuldade de padronizar o discurso do seu time de vendas, esse vídeo é pra você. Cara, uma polêmica muito grande que eu escuto toda hora nas minhas palestras, o pessoal me manda pergunta e tal é Tiago, usar ou não usar um script de vendas? A galera que critica o uso do script de vendas normalmente fala que o script robotiza o atendimento, emburguece o time de vendas, faz com que a conversa não flua de uma maneira natural e que no final o cliente acaba percebendo. Mas o que eu tenho pra dizer pra você em relação a isso, cara? Sem dúvida nenhuma, todos esses pontos negativos que eu descrevi, existe um risco de acontecer se você não der a atenção certa pra tua operação. Mas um bom script de vendas te ajuda, primeiro, a padronizar o discurso do seu time. Todo mundo vai apresentar a empresa da mesma maneira. A gente chama isso de Customer Engagement, você resume o que é a tua empresa e ajuda com que todo mundo do time de vendas apresente a empresa da mesma maneira. A outra coisa que o script te ajuda é a propagar as melhores práticas. Imagina que tem uma sacadinha da maneira como a gente se conecta com o cliente, ou como a gente aumenta a autoridade, ou como a gente demonstra o produto dentro do nosso mercado, e só um vendedor faz isso. A partir do momento que você padroniza isso dentro do script, você garante que todos os vendedores vão fazer da mesma maneira. Outro ponto que te ajuda um bom script de vendas, ele te ajuda a garantir que cada uma das etapas da tua fala sejam seguidas. Então, a gente tem uma etapa onde a gente se conecta, a gente tem uma etapa onde a gente sabe quais são as perguntas-chave que a gente tem que fazer, a gente tem uma etapa onde a gente bate no problema e a gente tem uma etapa onde a gente cria urgência. Se você não padronizar isso, cada um dos vendedores irá fazer de uma maneira diferente. Então, assim, o script de vendas pode te ajudar muito, ele tem excelentes coisas boas, mas como qualquer ferramenta, ele tem que ser bem usado. Se ele for mal usado, como qualquer coisa, ele vai fazer mal para a sua operação. O que eu fiz? Eu preparei um template de script de vendas que eu uso nos meus projetos de consultoria, que eu apresento nos meus bootcamps. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para você fazer download. Se você está vendo isso do LinkedIn, vai estar no primeiro comentário, se você está vendo isso no YouTube ou no Facebook, está na descrição do próprio vídeo. Esse conteúdo foi útil para você, deixa essa curtida, compartilha, tem um amigo seu numa operação de vendas, onde cada pessoa do time fala de uma maneira diferente, marca ele nessa publicação, copia esse link, manda para ele e vem comigo!